Música Bom dia Leste e Norteeste, Minas! Sobe o som! Tchau, silêncio! Inaugurando a semana na hora boa! Na hora do almoço! Chegando uma lança geral pra se comunicar com você do Leste, com você do Nordeste! A partir de agora, Jequitio e Mucuri, Vale do Aço e Vale do Rio Doce É destaque aqui na telinha, o show de informação, notícia atualizada tem aqui Tem entretenimento também na medida do possível Com a assinatura da pioneira TV Leste, sobe o som! Vem, 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 ó! Ó! Balanço geral com o Nicomedes Felício Comigo mesmo! Põe o Edinho pra falar aí também, Gabigol! Com vocês, Nicomedes Felício Eu aqui, você aí! Olha a parceria que deu certo! Não me abandone, uma excelente semana pra gente aqui no OBG Vem comigo! É segunda-feira, 20 de março de 2023 E o OBG já está no ar Com imagens ao vivasso da nossa super câmera Instalada no pico da Imituruna, 1123 Metros de altitude mostrando aí Granduquesa! Ó, você que nunca foi pra Europa Vá a esse bairro Porque nesse bairro tem o nome de todos os países da Europa Tem lá Avenida Luxemburgo Rua Luxemburgo Rua Portugal Rua Espanha Rua Berlim Rua Bélgica É... Granduquesa! Obrigado pela audiência! É... Temos também imagens da câmera da TV Leste Instalada no prédio da emissora Mostrando aí a região do bairro Vila Bretas 35 graus de temperatura Umidade relativa do ar varia entre 49 e 99% Vem comigo que tem informação no ar E o balaio tá cheio